Você sabe diferenciar as abobrinhas italiana, libanesa, brasileira, paulista, caipira ou amarela? Não? Então vem comigo! Especial Comida de Verdade Faz Muita Saúde, by Mr. Kess. Dicas de Cozinha na Prática Os tipos de abobrinha mais conhecidas no Brasil são Abobrinha italiana. Sua principal característica é seu formato alongado. A casca é verde clara e tem listas verdes escuras, caem bem refogados, além de poder ser recheada ou grelhada. Às vezes ela pode estar um pouco amarga. A minha nona me ensinou que você corta a ponta dela e esfreve em movimentos circulares. Dizem que funciona. Pra ser franco, eu já fiz. Teve vezes que funcionou e teve vezes que não funcionou. A abobrinha libanesa. Parecida com a abobrinha italiana, mas a sua casca é verde escura e brilhante. Ela é ideal pra ser feita no vapor, recheada ou refogada. A abobrinha brasileira. Esse é o tipo mais conhecido do Brasil todo. Seu formato lembra vagamente um pescoço comprido, com uma das extremidades mais estreita, que se conecta a outra extremidade mais larga e arredondada, onde se concentram as sementes. É muito boa pra refogados e lasanha. Essa é uma das minhas prediletas. A abobrinha paulista. Não é exatamente outro tipo de abobrinha. Ela é apenas abobrinha brasileira, colhida precocemente. Ela é mais seca, tem listas mais claras. A abobrinha caipira. Ela é mais arredondada. Não possui pescoço. Sua polpa é amarelada e sua consistência é mais rígida. E a sua casca com verde rajado. Aliás, eu adoro esse tipo de abobrinha. Abobrinha amarela. Além de obviamente ser amarela, Esse tipo de abobrinha possui a casca mais brilhante e o seu sabor é mais delicado que as abobrinhas da cor verde. Curiosidades sobre abobrinha. As abobrinhas são monóicas. Ou seja, isso significa que existem flores do sexo masculino e feminino em uma mesma planta. E que ficam distantes uma das outras. As flores são amarelas, bastante chamativas. Isso é muito importante pra atrair os polinizadores de umas abelhas, que são essenciais pra que ocorra a fecundação e o desenvolvimento do seu fruto. Mr. Cats recomenda. Pra manter a saúde, é importante ter uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. E na dúvida, consulte o seu nutricionista. Espero que tenha sido útil pra você. Quer saber mais? Fique de olho no especial. Comida de verdade, mas bem pra saúde. Vai Mr. Cats. Com muito mais dicas. No próximo vídeo, vamos falar da cenoura. Fique ligado. Bigadu, meu joca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.